Bom dia a todos, estou aqui no meu recanto, fazer um voo hoje num dia maravilhoso aqui no Rio de Janeiro Longe de tudo e todos, no carnaval, carnaval está insuportável nessa cidade, pelo menos para mim Vamos fazer aquele voo pessoal, com o Zeno Mini Pro da Hubsan, um drone muito bom, já antiguinho, o primeiro Zeno Mini Pro que eu tenho Fazer aquele voo com o intuito de atravessar uma parte da Baía de Guanabara e até uma ilhazinha que tem perto da Ilha do Governador aqui no Rio de Janeiro Beleza galera? Se vocês gostarem do vídeo, solta o dedo no like, compartilha com seus amigos do vídeo se você gostar E se inscreva no canal quem não é inscrito aí, dando aquela força para o canal crescer sempre Hoje não tenho o que reclamar, o dia está maravilhoso, lindo de morrer, estou aqui na sombrinha Só eu e as cobras, espero que não tenha nenhuma Valeu pessoal, obrigado aí, fiquem com Deus Pode acreditar galera, vim aqui para o meio do mato, esqueci o celular Como é que eu vou voar sem celular? Vou lá, de novo, caminhar, buscar o celular Olha, não é fácil não Vê se que é fácil? Dá tudo certo? Dá não, gravo tudo aqui para vocês Esqueci o celular galera Ah, pronto Desgatei o celular, vamos embora Vamos voltar Para o mato Com o celular agora Esse foi o canto que eu escolhi Para fazer o voo pessoal Minha cadeirinha está ali já Olha aí que área bacana Que natureza bonita Vamos ver isso tudo de cima Vamos comigo aí Gostando aí Onde eu estou Por onde vai ser o voo Vídeo completo aí para vocês Só não gravo No início do vídeo Já está com o drone lá em cima Não, eu gravo tudo aí para vocês Essa cadeirinha aí que eu vou ficar Beleza galera? Um celular agora que eu esqueci Tá aí ó Zeno Mini Pro da Hubsan Hubsan Beleza Não tem que reclamar desse drone Só apenas Só apenas As hélices Essas hélices são muito frágeis Tem que tomar muito cuidado Fazer manutenção sempre Dessas hélices aqui desse cara Beleza? Fora isso É um drone maneiro Vamos que vamos Com ele mesmo Com o Hubsan pessoal Vamos lá Vamos que vamos Vamos ver se ele vai pedir Mil calibrações de bússolas Ele gosta dessas coisas Olha aí Diz que eu nem vou botar ele lá No Land Pad logo Ó, já deu problema no gimbal Ah, lógico, né? Dá boa Ligar de novo Já deu problema no gimbal Se você ligar o drone Segurando a câmera aqui Ele não fazia a calibração do gimbal Ele dá erro Então você tem que Religar o drone Sem estar obstruído aqui O gimbal Pra ele poder fazer A calibração dele Acho que também não fez Calibração nenhuma Ó, mas O gimbal tá funcionando já Tá vendo? O gimbal é o motor Da câmera aqui, pessoal Quatro satélites Pediu calibração de bússola não Milagre é esse Até botar ele ali Pra pegar mais satélite Ver se não tem que ficar Rodando esse pichinho Botar pra gravar aqui agora Ó, botando pra gravar aqui agora Gravando Então Vim no Mini Pro É, fundão, pessoal Carnaval Ó, deu pronto pra voar, pessoal Sem calibração Que milagre foi esse? Ó 10 GPS Vamos lá Vamos decolar o bichinho Porque o GPS A gente pega lá em cima É, bateria 100% Bonita Vou ligar ele, hein Vamos lá Foi Subindo Show de bola, gente Deixa eu ver o home point Como é que tá aqui É, 112 A chapa 97 Deixa eu ver a câmera Como é que tá Automático Modo noturno, não Desliguei o modo noturno Começar a gravação aí, ó Vamos lá Então é isso aí, pessoal Começando mais um vídeo aqui Com o Zeno Mini Pro da Hudson Um lugar maravilhoso Já tô com o Zeno aqui, ó Voando Estabilizadão Celular dele, ó Sem mexer Sem nada Tá vendo aqui, pessoal? Ó Usina aqui Celular aqui, ó Controle aqui Estabilizadão aí Vambora fazer aquele voo, galera Vamo comigo Vai sair de fofinho, ó Olha o bichão aí Vamo que vamo Então é isso aí, pessoal Começando mais um vídeo aqui Com o Zeno Mini Pro da Hudson Um lugar maravilhoso Já tô com o Zeno aqui, ó Voando Estabilizadão Celular dele, ó Celular dele, ó Sem mexer Sem nada Tá vendo aqui, pessoal? Ó Usina aqui Celular aqui, ó Controle aqui Estabilizadão aí Vambora fazer aquele voo, galera Vamo comigo Abaixar ele um pouquinho, ó Olha o bichão aí Vamo que vamo Galera É Drone Hill Ihuuu Que que eu quero fazer hoje Eu quero atravessar Por conta do GPS Tinha que pegar e é mais Eu quero atravessar Esse canal aqui A Baía de Guanabara E lá na pontinha da ilha Só um GPS que tá pouco Um dia lindo desse Tá com 11 GPS só Um dia lindo desse Tinha que tá bombando o GPS O GPS, pessoal É minha segurança De eu voltar com ele, né? Olha aí Que coisa mais bonita Já chegando lá na ilha Que bacana, gente Cara, é um espetáculo Realmente só o drone Pra proporcionar Essas imagens Que nós estamos vendo Vendo agora Você vai num lugar Rapidinho Volta É uma viagem Vamos filmar Essa praiazinha Pra vocês Olha aí Que show 10 GPS agora Isso tá me preocupando Olha que espetáculo, gente Muito bonito, né? Vamos seguir aqui a praia Subir um pouquinho Encontra o sinal Também, né, pessoal? É um espetáculo Olha que lindas, as imagens que eu estou captando aqui, pessoal. Já vale o dedo no like aí. Com essas lindas imagens. Muito show, gente. Vamos atravessar a ilha. Não, não. Não escreve lá. Amém. 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 Sem palavras aqui. Aquelas imagens que estou assistindo, né pessoal. Amém. 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 Realmente é muito bonito essa ilha aqui. É uma ilha na verdade. É uma península, né pessoal. Ao finalzinho da ilha do fundão. Amém. Amém. Fazemos as pessoas ali na praia agora. Olha lá. Tem gente lá na praia. Que dia lindo, hein. Vai ser tudo pescador aí, né pessoal. O sol vem ali. Pra pescar. Vai vir lá. Vai vir lá pra pedra ali, ó. Aquela ponta daquela pedra. Onde tem muito peixe, pessoal. A pedra que a gente passou ali. É uma área restrita. Não tem acesso fácil. É uma área restrita. O que é que faz as construções aí na verdade. Vai ser um barquinho que falha, né. Vamos decorrar. É uma orla aqui onde a gente não perde o sinal, né, do meu grande peso, mas que eu tô com um pouco de GPS. A gente não perde o sinal, né? Um vãozinho espetacular, cozinha mini-pro, gente. Tomando as belezas da cidade universitária aqui pra vocês. Tomando as belezas da cidade. Tomando as belezas da cidade. Estou com 60% de bateria agora pessoal, o satélite se tornou estável, o FPV maravilhoso não falhou em nenhum momento. Essa é aquela área que eu faço nos voos com a Avata aqui, fazendo um modo aqua para vocês aí, meu canal tem muito vídeo aí do Avata, vocês baixem o FPV, meu canal está cheio de vídeo do Avata também, pessoal já chegando aqui perto, começando já a baixar ele um pouco, e aí o 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